O GIGANTE O GIGANTE DOS OCEANOS A FERA DOS MAES O COLOSSO DAS ÁGUAS Vamos apresentar nesse vídeo O MEGALODONTE O possível maior tubarão que já existiu O nome significa dente grande É uma espécie extinta de tubarão que viveu há aproximadamente 23 a 3.6 milhões de anos Durante o meu seno inferior ao pleoceno Antigamente, se pensava ser um membro da família Lanida E um parente próximo do tubarão branco Cacharodon Cacharias No entanto, atualmente é classificado na família Extinto Autodontidae Que divergiu da do tubarão branco durante o Cretáceo Inferior Sua colocação de gênero ainda é debatida Com alguns autores colocando-o em Cacharocres Megacelachos Botodos E o Procacharodon Isso ocorre porque fósseis de transição foram encontrados mostrando que o Megalodonte É a cronã espécie final de uma linhagem de tubarões gigantes Originalmente do gênero Utoduce que evoluíram durante o Paleoceno Embora seja considerado um dos maiores e mais poderosos predadores que já existiram O Megalodonte é conhecido a partir de vestígios fragmentários E por isso sua aparência e tamanho máximo são incertos Os cientistas divergem quanto sua aparência Quanto uma versão mais robusta do tubarão branco Do tubarão frade Ou do tubarão tigre Vamos conhecer um pouco de história Senta que lá vem a história Em outubro de 1666 Dois pescadores capturaram um enorme tubarão próximo da cidade de Livorno E o grão-duque Fernando mandou enviar a cabeça do animal a Nicolau Stenos Um dos fundadores da estratigrafia moderna E da geologia moderna Também estudou e se dedicou à anatomia Este dissecou aquela cabeça E publicou as suas descobertas em 1667 O exame dos dentes do tubarão mostrou que estes eram muito semelhantes a certos objetos Chamados siglosopetrar Ou em pedras línguas Encontrados em algumas rochas O trabalho de Stenos sobre os dentes de tubarão Levou-o a questionar-se sobre a forma como um objeto sólido poderia ser encontrado dentro de outro objeto sólido Como rocha ou uma camada rochosa Estenos não foi o primeiro a identificar os fósseis como sendo de um organismo vivo Os seus contemporâneos Robert Huck e John Hay também defenderam esse ponto de vista A maioria das estimativas de tamanho do megalodonte extrapolam dos dentes Com comprimento máximo estimado em até 18 metros e comprimento médio estimado em 10 metros As estimativas sugerem que suas grandes mandíbulas poderiam exercer uma força de mordida de até 110 mil a 180 mil newtons Seus dentes eram grossos e robustos Preparados para agarrar presas e quebrar ossos O megalodonte provavelmente causou um grande impacto na estrutura de comunidades marinhas O registro fóssil indica que tinha uma distribuição cosmopolita Provavelmente visava presas grandes Como baleias, focas e tartarugas marinhas Ao contrário do tubarão branco Que ataca suas presas pela parte inferior O megalodonte provavelmente usava suas mandíbulas para romper a cavidade torácica de suas vítimas Ele enfrentava competição com cetáceos predadores de baleias Como o liviatã Uma cachalote a muito extinta Enfrentava também competição de orcas ancestrais menores E outras espécies de cachalotes Como o tubarão preferia águas mais quentes Acreditas que o resfriamento oceânico associado ao início das eras glaciais Combinado a grave redução do nível do mar E a grave consequente perda de áreas adequadas de berçário Também possa ter contribuído para seu declínio Um estudo de 2019 analisou evidências mais recentes sugerindo que A concorrência do tubarão branco moderno Também pode ter contribuído para a extinção do megalodonte Juntamente com a fragmentação de sua variação resultando em uma extinção gradual e assíncrona A extinção do megalodonte pareceu afetar outros animais Por exemplo, o tamanho das baleias aumentou após seu desaparecimento Segundo relatos da Renascença Acreditavas que gigantescos fósseis triangulares Frequentemente encontrados em formações rochosas Seram as línguas petrificadas Ou glossôpetras de dragões e cobras Essa interpretação foi corrigida em 1667 pelo naturalista dinamarquês Nicolas Tenos Que os reconheceu como dentes de tubarão Que produziu uma famosa representação da cabeça de um tubarão com esses dentes Ele descreveu suas descobertas no livro A Cabeça de um Tubarão de Secada O naturalista suíço Lois Agassiz Deu a este tubarão seu nome científico inicial Cacharodomegalodon Eduard Charles Hoffi Paleontólogo inglês usou o nome Cacharias megalodonte em 1837 O nome científico megalodon se traduz em Dente grande Embora megalodon seja um nome coloquial para o tubarão Ele também é informalmente referido como tubarão branco gigante Megatubarão, tubarão de megadentes, tubarão de dentes grandes ou Meg Não esqueça de deixar um like e compartilhar esse conteúdo Devido aos restos serem fragmentários Existem muitas estimativas contraditórias sobre o tamanho do megalodonte Pois elas só podem ser extraídas de dentes fósseis e de vértebras Por causa disso, o tubarão branco é utilizado como a base de suas reconstruções Não esquecem-se das estimativas de seu tamanho Pois é considerado o melhor animal análogo ao megalodonte Espero realmente que tenham gostado do vídeo e até a próxima E aí E aí E aí E aí